O Memorial da América Latina foi o local escolhido para posse do Corpo Diretivo do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Na presença de magistrados, servidores, familiares dos empossados e autoridades, o desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal se despediu da presidência do regional. Bem, o destaque foi uma dificuldade em razão desse período pandêmico, né? Mas mesmo assim nós conseguimos que o tribunal andasse para frente, que isso fizesse uma produção boa. Sem a colaboração de todas, isso não seria possível. Uma sensação de dever cumprido. A nova presidente, desembargadora Beatriz de Lima Pereira, foi a primeira a tomar posse. Ela é magistrada do trabalho desde 1986 e já foi integrante do Corpo Diretivo da Segunda Região como Corregedora Regional entre 2014 e 2016. É um momento de muita emoção e de coroamento de uma carreira de 36 anos na magistratura do trabalho, poder chegar à presidência do tribunal, onde a gente tem a possibilidade de pensar em soluções para os nossos problemas, em aperfeiçoamento do poder judiciário. Eu compartilho com todas as mulheres trabalhadoras, da mais humilde com a executiva, essa honra. E eu acho que a chegada a esse posto é um incentivo para que as mulheres acreditem que é possível. Na sequência, tomaram posse a desembargadora Maria Elizabeth Mostarto Nunes, como vice-presidente administrativa, o desembargador Marcelo Freire Gonçalves, como vice-presidente judicial, e o desembargador Eduardo de Azevedo Silva, como corregidor regional. Nós estamos preparados e abertos para qualquer trabalho, trabalho em conjunto, e principalmente pensando nesse momento. Nós enfrentamos muitos problemas na pandemia, por conta dos trabalhadores terem sofrido momentos diferentes e situações diferentes, inusitadas, que nunca antes tinham acontecido ou tínhamos vivido. Então, eu acho que isso vai trazer para o tribunal, é um desafio, porque nós vamos ter que enfrentar situações novas, novas para todos. Trabalhar, zerar os processos, não deixar acumular muito trabalho, os recursos de revista, as ações pré-processual dos destinos coletivos. Nós temos um grande desafio, que é conciliar a necessidade de aprimorar a prestação judicial com a menor quantidade de recursos materiais e humanos que nós temos, que são poucos, são escassos. A prioridade é a seguinte, sempre que há uma crítica ao judiciário, essa crítica é pautada pela demora na solução dos processos. E na minha forma de ver, eu acho que a corrigidoria deve, não só a corrigidoria, toda a administração deve ter como foco resolver os processos da melhor, da forma mais rápida possível. A cerimônia seguiu com as posses do diretor da Escola Judicial da Segunda Região, desembarcador Álvaro Alves Noga, da vice-diretora da EJUD2, desembarcadora Regina Aparecida Duarte, da ouvidora do TRT2, desembarcadora Sueli Tomé da Ponte, e da vice-ouvidora do Tribunal, desembarcadora Beatriz Helena Miguel Giacomini. Cuidar da escola é cuidar da formação dos juízes, cuidar da formação dos servidores. Hoje exige da gente uma postura totalmente inovadora, exige que tenhamos ouvidos atentos, porque nós não podemos ficar repetindo aulas sobre processo do trabalho. Precisa, mas também precisamos falar sobre ouvidoria, nós precisamos falar sobre acessibilidade, nós precisamos falar sobre TI, nós precisamos falar sobre comunicação, nós precisamos falar sobre, talvez até música e moda, cinema, mas é para isso que a gente quer ouvir os interessados. O ouvidor ou a ouvidora tem que ser os ouvidos daquele que nos procura, com as demandas, os problemas, e principalmente a ouvidoria tem que dar uma resposta, isso é realmente uma resposta rápida, porque senão ela não será eficaz, principalmente no nosso tribunal agora, com a criação da ouvidoria da mulher, que assim é um instrumento fundamental contra a discriminação e a violência contra a mulher. Tomaram posse ainda a desembargadora Bianca Bastos, o desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires, a juíza titular Heloísa Menegás Loyola e a juíza substituta Lorena de Mello Rezende Colnago, como membros do Conselho Consultivo da EJUD2, os integrantes do órgão especial e os da Comissão de Vitaliciamento. A cerimônia de posse pode ser assistida na íntegra em youtube.com.br.trtsp2. Amém.